Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Hip Hop de periferia, periferia HIP, HOP, hip hop de periferia, periferia Vamos esquecer os problemas Rap nacional precisa de espaço, de espaço A senhora vive aqui há muito tempo, dona Maria? Há 5 anos Há 5 anos a senhora vive aqui? Dessa mesma situação? Dessa mesma situação E a senhora é feliz, dona Maria? Ah, não sou não, viu? Corta A senhora é feliz? Só Por que a senhora é feliz? Ah, não sou não É uma pessoa Ai, eu acho que é Tá vendo eu? Tá vendo eu? Tá vendo eu? Tá vendo eu? Abraça, abraça elas Abraça, abraça elas aqui Abraça a todos As periferia Cuidado, cuidado, cuidado Vão os outros te pegar, vão embaçar Aqui é como na sua área e o bicho pega também A polícia já chega te perguntando Cadê a droga seu filantra? Seu safado Você tem cara de ladrão Precisa ter cara Para ser ladrão Não é a cor que diz tudo H&P, 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 hip hop de periferia, periferia H&P, H&P, hip hop de periferia, periferia H&P, H&P, hip hop de periferia, hip hop de periferia É com esse carrinho que o senhor trabalha? É com esse carrinho que o senhor trabalha O senhor trabalha o dia inteiro? Trabalho o dia inteiro com esse carrinho E quanto o senhor ganha? A faixa de 30, 40 reais Por dia? Não chega a isso, não chega a isso Chega a isso quando eu pego um carretinho para fazer E mesmo assim dá para o senhor sustentar a família toda? Graças a Deus dá para me sustentar Simplesmente a força de vontade ideal Cidade Tiradente Cidade Tiradente